Dentre as autoridades que gravaram mensagens convidando a população para as manifestações do dia 13 de março estão o senador Aécio Neves, o deputado federal Nilson Leitão, o senador Medeiros. Mas o que mais chamou a atenção foi a gravação do senador Blairo Maggi. Sim, o senador Maggi apareceu em vídeo postado em sua própria página do Facebook, uniformizado com a camiseta do movimento Muda Brasil, conclamando a população a ir às ruas, pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como cidadão brasileiro, Blairo tem esse direito. A pergunta que fica é, por qual motivo mudou de ideia tão rápido? Blairo defendeu o governo Lula e Dilma durante toda a sua vida pública. Por que a mudança agora? Blairo defendeu Lula e Dilma da mesma forma que criou e defendeu Silval Barbosa. Para aqueles que têm memória curta, vamos ouvir o que disse em 2010 Blairo Maggi. Conheço o Silval Barbosa há muitos anos, cumpre o que combina, foi meu vice-governador durante quatro anos. Teve um desempenho importante me ajudando a governar o Mato Grosso. Silval conhece o Estado como poucos, é competente e está preparado para governar. Mato Grosso precisa seguir avançando, por isso eu quero pedir o seu voto para o Silval Barbosa. É, Blairo, parece que se enganou sobre o Silval Barbosa, como também se enganou sobre a presidente Dilma. Mas, para ela, para a presidente Dilma Rousseff, Blairo e Silval formam um só governo. Ouça. Olha, do governo Blairo Maggi, eu tenho uma avaliação. Porque o Silval foi o vice-governador do Blairo, então é um governo só para mim. Eu acredito que é um governo que transformou o Mato Grosso. Recentemente, o senador Maggi foi o relator do projeto que legaliza o funcionamento de cassinos, jogos de bicho e bingos no Brasil. O texto prevê até 35 cassinos no país, com no mínimo um por Estado. De acordo com o texto, esses cassinos só poderão funcionar em complexos de lazer dotados de hotel, local para reuniões e eventos, restaurantes, bares e centros de compras. Coincidência ou não, o senador tem um empreendimento no Lago de Manso com características semelhantes. Por último, Blairo Maggi enrolou o PMDB com sua filiação. O motivo da quase filiação era a expectativa do vice-presidente Michel Temer se tornar presidente do Brasil. Como tal fato não prosperou, naufragou de imediato o desejo de Blairo Maggi no PMDB. O que fez Blairo mudar de ideia novamente? Blairo deve ser fã de Raul Seixos, porque prefere ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Igor Tax, para o Jornal da Capital.